Bruno e Camille, por favor, que ele falou que são os mais espertos. Não falei nada disso. Falei nada disso. Você falou que a gente não trouxe a inteligência pra cá. A gente vai sentar aqui? Vai. Olá, gente. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Oi, ei, ei. Ai, nossa, uma dor de barriga. Humor picado, humor picado. Por que, dor de barriga? Ai, nossa, não vai ter uma dor de barriga. Eu não vou conseguir resistir. Ei, Bruno. O meu cocô! Um original, eu não duvidaria. Mas me bateu um lápio de medo, juro. O que a gente vai fazer hoje, Camille? Hoje a gente vai fazer um jogo... Da gangorra. Da gangorra. Cada um vai colocar um objeto que tem ali, ó. Tá. Tipo esse. E tem que ficar... Equilibrado. Equilibrado. Se cair, perdeu. Começa numa meiuca, porque consequentemente aqui já cai, né? Sim. Tá. Nossa, isso vai dar ruim. O que, ó? O que, ó? Mas aí, ó. Se meter aqui, ó. Ah, tá. Se meter aqui, ó. Mas não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal. E a gente tá aqui toda... Terça. Terça, quinta e sábado. Terça, quinta e sábado. Pra tua alegria, pra tua diversão. Junta toda a família. Pra ver aqui a nossa cara bonita mesmo. Não vale colocar um objeto em cima do outro. Ah, você quer imitar essas regras agora. Olha, gente. Cara, que simpória. Que simpória. Que simpória. Ui. Imagina. Minha vez, minha vez. Ele é pesado, cara. Ui, já balançou. O balanço, o balanço, já tá na hora de cair. Gente. Gente. Põe, põe, cara. Põe, não respira perto. Não, eu tô passando mal. Não vai dar certo isso aí pra mim. Não vai dar, não. Não pode botar em cima. Pode colocar em cima. Quem falou? Não vale colocar um objeto em cima do outro. Gente, tem várias coisas pra gente dar um furto aqui. Tô passando mal. Vai ficar mais. Não, estou besta também. De novo, lá vai lá. Não, pode repetir item também, Rafael. Eu que falei. Rafael, me defende, cara. Vou ver. Vai ficar do vídeo. Ó, deu uma movimentada no jogo. Mexeu? Nem vi. Botou o paninho. Ai, tô passando mal já. Agora sou eu. Dá minhas boas. Para. Nossa. Ué, ele gira 360. Ai, tô passando mal, Thiago. É pela vez, gente. Porque ali qualquer coisa que eu colocasse ia cair. Por exemplo, a Camille e o Bruno, eles pegaram a inteligência deles e não trouxeram hoje. Por quê? Vocês pegaram os mais leves e foram botar no meio. Sendo que o meio é pra fazer peso. A questão é, quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Não. Não foi você. Foi eu e a Camille e você. Ou seja, a nossa inteligência está... Não, peraí, 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 peraí. E você colocou um pesado aqui também, não tem a... É isso, amor. Porque eu tô tentando explicar que o pesado tem que ficar aqui e o leve pra aqui. Agora vamos fazer em duplas. Tá, ok. Cada dupla bota dois objetos, um em cada ponta. Bruno e Camille, por favor, que ele falou que são os mais espertos. Não falei nada disso. Falei nada disso. Você falou que a gente não trouxe a inteligência pra cá. Pode começar o jogo. A gente tá com inteligência. Eu acho que vocês deviam começar com os mais leves, porque não é isso. Ah, mas eu acho que a vitória depende de quem começa. A gente coloca junto. Bota junto, bota junto. Vamos começar. Três, peraí, solta devagar. Tomara que caia logo. Não, não vai cair. Não pode mexer na gangorra, Bruno. Como não pode? Não pode mexer na gangorra, não. Pode mexer no produto. No produto. Vamos colocar ele mais pra cá, ó. Não, não, não. Ah, pode controlar a gangorra com a mão? Pode. Não, a gangorra não. O produtinho... Não, é. Ele tá controlando com a mão a você. Eu tô segurando a gangorra. Ele tá segurando. A gangorra você não pode encostar. Ah, ok. Você coloca no produto. Então, peraí, Camille. Chega aí o teu produto pra cá, devagar. Só o produto, é. Um pouquinho. Não solta ele, não. Vai arrastando. Vai. Para. Três dias depois... Marra pra cá. Para. Usem o inteligência de vocês. Podem ir, gente. Ah, montão. A gente vai usar mesmo. Ah, muito bem. Olha que sem graça, pegaram nossas táticas. É o seguinte, Camille. Deixa eu ver aqui. Pode fazer isso, né? Pode. Dá as táticas. Ó, esse aqui é mais pesado. Tá mais inclinado pro lado de cá. Então, coloque ele aqui com cuidado. Solta. É, pera. Solta, 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 solta. Vocês podem falar, tá? É, mas atenção não deixa, diretor. Ai, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Vai cair minha mão na tua cara. Vai cair, vai cair, vai cair. Ok, Camille. Inferno! Camille, agora a situação é um pouco mais complicada. A gente não tem mais coisas com pesos parecidos. A cara, a cara. A garrafa, eu e eu, tem peso parecido. A questão aqui é a seguinte, Camille, vamos estudar, peraí. Vamos estudar a questão, solta. Foca em colocar depois do cocô. Pode colocar. Solta. Pode soltar, não precisa encostar mais nele. Já vou mear. Vai, opa, pera. Soltou, soltou o objeto. Soltou. A Pinha criou essa negra agora, a Pinha. Bem na nossa veia, né? Pra você ver. Bacana. Tá, vamos. Vamos de vocês. Agora a situação ficou mais tensa. Momentos de tensão no Karawin. Esse aqui é mais pesado, gente. Galera de cowboy e peão, ferrou. Aqui, ó. Peraí. Soltou. Soltou? Ui, eles conseguiram. Tô batendo mal. Eles conseguiram, ferrou demais. Ai, meu Deus. Mas não pode colocar no meio. Eu sei, eu sei, eu sei. Coloca aqui. Coloca ali. Pode ir. Gente, todo mundo tá de prova que se a gente perder... Confia, confia. Acabou os leves, acabou. Confia. Não, vou queimar pra lá. Isso aqui? Não, isso aí. Coloca aí. Eu preciso que você confie que você solte. Gente, eu tô confiando no Bruno. O que que tá acontecendo, cara? Vai, Camael. Porque Camael não vai dar. Agora você vai se virar. Porque não pode colocar em cima do outro. Sai de perto, Bruno. Não dá um pendinho aí perto, cara. Meu, a raiva do Bruno, meu. Meu. Vai ter que ser aqui na frente, Mati. Vai, vamos botar então. Sem soltar. Esse é muito pesado. O cofrinho não solta. Porque esse lado tá balançando primeiro. Solta o teu. Ah, mentira. Ô, ô. Ou nada. Ou nada. Já botou? Passou dois milésimos. É isso. É com vocês. O prato ali, ó. Momento de tensão. Aqui, vai, Camael. Vai, confia. Onde? Isso é mais coisa que isso aqui? Isso é bem mais pesado. Mas confia, vai. O prato ali. Mas esse cabe? Esse negócio de confia, cara. Vai. Opa, solta. Não vou soltar. Pode soltar. Camila, eu preciso que você solte, Camila. Ninguém solta a mão de ninguém. Eu preciso que você solte. Solta, Camael. Confia em mim. Mandou o chefe. Mandou o chefe. Obrigado, Camael. De nada. Pode pegar de volta? Bruno tá mexendo os outros objetos, Bruno. Mas se eu soltar, não tem como. Tipo, não cabe. Eu tô tentando gerar pra poder não mexer os outros objetos. Ô, Bruno, tu sabe o que que tu fez? Não pode, né, Rafinha? Tá mexendo os outros objetos. Mas eu não tô mexendo pra encaixar. Eu tô mexendo pra passar minha carta pra lá. Ah, tá. Então vale isso. Não, tem alguma coisa acontecendo. Que o peso tava todo pra um lado, agora ele voltou todo pro outro. É física que chama. Tô mexendo. Gente, vamos lá. Tá, vamos continuar jogando, então, gente. Esses demais objetos, seguindo a regra, não pode botar em cima de nada. Logo, não há espaço físico aqui pra gente botar. Ah, e no caso desse daí, vocês podem botar em cima de outros objetos. Até porque eu não tenho o que fazer. Entendi. Dois corpos cabem no mesmo espaço. Aquele lado era o seu. Eu tava com sorte. Bota aí, Mati. Ela vai tombar real. Eu tô deixando muito pouquinho o peso dela sair do meu lado. Ela tá mais larga. Ó, olha só. Eu mal tô largando, ela já tá vindo com tudo. É a banana mais pesada. Pera, segura ele aí. Segura que eu vou mudar ela. Segura. Segura aí. A espalhadora é muito leve. Eu acho que a questão da inteligência é o veículo, mas... Vai pra trás, Mati. Vai pra trás, vai pra trás, vai cair. Vai cair pra aí, vai cair pra aí. Dez, três, e... Vamos só evitar um acidente aqui? Eu só segurei o ponto aqui. Obrigado. Então, vocês perceberam, mas toda vez que eu ganho ou o Bruno, ninguém comemora. E aí, Bruno? Foi uma disputa acirrada, porque uma das duplas conseguiram... E, peraí, mais do que eu confesso que achei que a gente não fosse conseguir até o final e a gente foi até os últimos itens. A produção já tava até aqui separando outros itens. Ah, para! Tá muito assim. A gente voltou numa vibe... Mas pegou no espanador e na banana. E aí que tudo desandou. Sem condição, Mati. Mas eu gostaria de ouvir de vocês dois, Camila e Bruno, vocês ganharem. Vem, Bruno, pra gente escutar isso aqui deles, cara. Tem perto dos nossos ouvidos. Eu gostaria de parabenizar meus colegas de trabalho por terem conseguido ir bem na física. Exatamente. E é isso, né? Um dia da casa do caçador. É um grande reconhecimento. Parabéns, gente. Vocês são demais. Obrigada. Eu tô com muito medo de parar aqui a Bruna fazer assim um bagulho, bater no meu queixo e sair a cabeça boando. Pode ser, pode ser. Ai, vou sonhar com isso. Vai ser um prazer. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal. Um super beijo. Tchau! Tchau!